Thiago FB, o queridinho delas As mena de hoje em dia só quer senta pra ladrão Quer senta pra FB porque ta de peça na mão Ó se tu me excita, tenta na pica Vem menina, tenta na pica Vem menina, tenta na pica Toma essa vapo, toma essa vapo Olha o picacho 4 pra mim que tua buceta dômei de ação Toma essa vapo, toma essa vapo Olha o picacho 4 pra mim que tua buceta dômei de ação Ela trepa, trepa, ela fode, fode Ela trepa, trepa, ela fode, fode Ela esfrega e ela roça na ponta do meu revô Ela trepa, trepa, ela fode, fode Ela trepa, trepa, ela fode, fode Ela esfrega, ela roça na ponta do meu revólve No pão de ladrão, a bandida se envolve Ela esfrega, ela roça no revólve Ela quer T-FB, que a me anota o corre Ela trepa trepa, ela fote fote Ela trepa, trepa, ela foda, foda Ela esfrega e ela roça na ponta do meu revoque Ela trepa, trepa, ela foda, foda Ela trepa, trepa, ela foda, foda Ela esfrega e ela roça na ponta do meu revoque Vai menina, senta na pica Tenta na pica Tenta na pica Tiago FB, o queridinho delas